Querido, olha aqui nesse telão. Talvez você esteja passando pela mesma situação. Ou vai lembrar de alguém próximo de você que precise de ajuda. A perda de dentes pode ser de forma natural. Vem cá, meu filho, pra mostrar. Vem cá, olha aqui. Um aplauso pra ele! Só do ladinho o que tá faltando, vai. Vem cá. Vem cá, eu vou resolver esse problema hoje. Vem cá, mostra. É de leite aí, olha. É de leite... É de mescal. Olha, leite condensado. Leite de mescal, né? Mandei lá agora. Pode mandar, diga o Fio, por favor. Diga o Fio, manda ajeitar. Pode mandar, tô falando sério. Pelo menos uma chapa, né? É, pelo menos uma chapa pro final de ano. É junto com essa perda que vem a vergonha. E o constrangimento. Você viu aí, todo mundo rindo dele, né? Meu querido, minha amiga, você não merece passar por isso. Tá vendo aí? É esse o sorriso que você merece. Olha aí! Você merece voltar a sorrir de verdade. Os tratamentos com implantes dentários, nas clínicas Cuidando do Sorriso do Brasil, estão ao seu alcance. Os implantes dentários são um tratamento para substituir os dentes perdidos, mantendo a estética natural. E lá na rede clínicas Cuidando do Sorriso do Brasil, tem diversos tipos de implantes dentários. Tudo para deixar seu sorriso lindo e saudável. É bom, não é? É! E a Cuidando do Sorriso é especialista nesse tipo de tratamento. Lá eles transformam o sorriso de forma rápida e acessível. Não perca tempo e procure uma das unidades da rede clínicas Cuidando do Sorriso. Não precisa marcar horário, não precisa ficar dois dias esperando. Não, não. Chegando em qualquer uma das unidades, você será atendido por um profissional de qualidade. Diga lá, falou comigo. Ô, liga, 99514-9934. 99514-9934. Dica que viu aqui. A dica foi de Siqueira. Você vai ser atendido na hora, meu querido, na hora. Veja qual desses endereços está mais próximo da sua casa. Venha cá, mostra aqui para o povo ver o resultado. Eu quero fazer o antes e depois, Elis, por favor. Prepara aí. É, vamos lá. Agora não bota a mão na palha. Vá, levanta o jantinho, vá. Passe lá, faça uma avaliação. Aqui, ó, aqui. Aê! Parece um crânio achado em contato. Olha, Elis, vamos pegar a promoção, vai. Não vou passar vergonha sozinho, não. Mostra, olha, olha. Tudo pode. Ei, se brincar é só tirar o óleo de cabelo. Quer saber mais? Siga eles no Instagram, arroba Cuidando do Sorriso do Brasil. Clínicas, Cuidando do Sorriso do Brasil. Você vai voltar a sorrir. Pode ligar agora e dizer que fui eu. Mande lá o Leandro e o... O Rafael. O Rafael. Desculpa. O Rafael. Rafael e Samurai. Rafael e Samurai. É porque... Aí está o Rafael. Leandro e Samurai. O Rafael e Samurai. Duas chapas encomendadas. Duas chapas novas. Vai adiantando aí, viu? Vai botando na boca dela. Que ideia dele. Né? É feito campanha política.